E aí galera, trazendo pra vocês o sétimo episódio da nossa série de Rune Factory 3. Hoje a gente vai fazer algumas missões, alguns pedidos com o pessoal da cidade. Mas antes disso vamos passar a nossa plantação. Tem algumas coisas pra colher, que eu provavelmente não vou colher agora. E mostrar que eu acabei plantando alguns morangos. Acabou sendo um pouco bugado, aqui é a ordem. Mas tá aí, alguns e... Porque morango da primavera eu acho que é o que dá o maior lucro. Então, vamos lá. Eu tô com alguma rubia, ametista, algumas pedras. E mostrar também... Que eu joguei alguns dias, como eu falei. E ia deixar o mais próximo, no dia seguinte, pra o aniversário da Shara. Que provavelmente a gente não vai fazer hoje, vai ser o dia seguinte. Mas não é nada especial, a gente só tem que dar uma... Algum presente pra ela e nada demais. Vamos ver. A gente tem o pedido do Gaius. Que é... Pedido, Gaius. Procurando por alguém que possa pegar ferro por ruim. Porra. Acho que é essa missão que a gente consegue o... O martelo, né? Que é inútil pra gente. Porque a gente tem o Warhammer. Mas vamos lá. E aí, Gaius. Eu ouvi o seu pedido. Ah, você viu? É... Acabou os materiais aqui na minha forjaria. Você acha que pode pegar alguns... Iron... Alguns metais ferro, sei lá. Pra mim? É claro. Você vai precisar de um... Martelo. Para... Minerar. Então, usa isso aqui. Sério? Você tem certeza? Sim. Não tem problema. De correr jeito... Para minerar... É... Pedras ou... Ores. Você... Vai precisar acertar as... As rochas cinzas. Nas... Nas dungeons. Tá. Ah, e você... E não só... Você não precisa só usar esse martelo pra minerar. Você pode usar ele para batalhas. Tá. Muito obrigada. Vamos lá. Vamos lá. Shiphammer. Que bosta. A gente não precisa porque a gente tem esse martelo aqui. Esse é o Warhammer. Martelo de guerra. Ah, sim. Eu tava chegando com isso e acabou dando essa Great Sword. E... Eu acabei presenteando alguns personagens, né? Aqui da cidade. E... Deixa eu aditar aqui. Principalmente as pretendentes, né? E eu acabei ganhando três corações com a Karina. Dois com a Raven e dois com a Shara. Um com a Hazel que passou o aniversário dela. Eu acabei conversando com a Shara. E ela acabou dizendo que o aniversário do... Eu falei que ela fosse... Ah, hoje é o aniversário da Hazel. Daí eu tive que dar um presente pra ela, né? E um com a Daria. Que a gente acabou conseguindo... Acho que fazendo aquela... Ponte, né? Sei lá. Nós usamos a espada... De duas mãos. E vamos lá. Tudo que a gente precisa fazer é minerar. Vamos aqui embaixo mesmo. Alguns tijolos. Vamos lá, vamos lá. Eu vou destruir os arqueiros primeiro. Beleza. Não apareceu nenhum. A gente pega o martelo. Vou pegar o shipper mesmo, só pra mostrar. A gente aproxima... E clica. De novo. De novo. Até ele quebrar. Aí quebrou. A Scrap Metal, que é... Seria a parte inútil que a gente não... Não tem nenhum uso, na verdade, né? A gente precisa do Iron. Beleza. Vou aproveitar e minerar o resto. Mais um. E mais outro. Aham. Beleza. Ótimo, conseguiu bastante Iron. Agora vou voltar lá e... Falar com o Gaius. Vamos lá, Gaius. Rapaz. Acho que o seu guarda entrega um, então tá bom. Obrigado. Muito obrigado. Agora eu posso continuar trabalhando. Espera. Você esteve trabalhando esse tempo todo? Sim, eu acho que vou acabar dormindo instantaneamente que eu largar o meu martelo. Bem, eu não sei sobre isso. Não sei se isso é mesmo a verdade, eu não consegui te falar. Desde que você pegou um Iron pra mim, eu posso continuar trabalhando por mais um tempo. Então eu deveria dar algo em retorno pela sua ajuda. Então, por que você não dá a ele o seu martelo? O meu? Por que o meu? O novo martelo vai acabar melhorando, ajudando mais do que esse atual. Você gostou do martelo de Gaius? Não. Não gostei. Eu não ligo. Pode pegar. Meus olhos, eu não posso mantê-los... E morreu. Não, ele canta. Gaius, você está bem? Ele está bem, ele só dormiu. Ele realmente dormiu porque ele soltou o martelo? É... O Gaius é, tipo... É muito focado quando ele está forjando. Tudo que ele consegue pensar é forjar. Então, quando ele tem certeza que acabou os materiais é quando ele vai dormir. Então, ele fica acordado até tarde. Ele ficou acordado... Ele esperou até agora pra entregar... Pra me entregar o Iron pra ele? Sim. Ah, me desculpe. Não se preocupe. Não é só culpa. Claro que não. Entreguei rapidão. É... Falou que pode pegar o martelo. A gente... Não, tá. A gente continua com o martelo. Beleza. Quando a gente faz uma missão aqui, a gente não pode fazer outra. Você não pode aceitar outro pedido aqui, hoje. Então, vamos ver se a gente já tem algum pedido aqui. Nossa caixa de mensagem. Nenhum. É, então... A gente vai ter... Ah, na verdade eu vou falar com o pessoal. Como tá chovendo e tá cedo. Vamos lá, reizão. Esta chuva vai fazer a sua plantação feliz. Olá. Bem-vindo. Gostaria de conversar. Eu ouvi que você venceu, você... Aquele guaxirim. Então, obrigado. Ela agradeceu, beleza. A Karina tá ali em cima. Karina! Tá, que chuva barulhenta hoje. Eu devia ter ficado na cama. Olá. Olá, reizão. Nossa, cara. Basicamente só mostrando que ela é preguiçosa. Esta é a cama da reizão. Não, não. Alex, era hora de dormir. Espera. O que eu tô pensando? Tipo, ele... No... Acho que é no Rune Factory 2. Ele acaba falando... É... Sei lá. O que que meu corpo tá fazendo? Uma coisa assim... É, instigando o... O personagem... Que a gente tá controlando o personagem. Ele mesmo tem auto-noção disso. Eu coletei alguns materiais aqui. Vamos ordenar aqui. Uma esmeralda... Não. Beleza. Eu não entreguei o... Nossa, cara. Tem que voltar ali. Mas a gente vai passar aqui na Shara. Shara, mulher. Olá. Olá. Bem-vindo. Bem-vindo. Gostaria de uma colônia. Nossa... É... Acho que hoje é uma coisa pros velhos. É, hoje eu não tô muito afim de traduzir coisa pro pessoal. Então... Vou tá evitando fazer isso. A gente tem... A magia do teleporte. Uma... Power Wave que é um... Tipo... Um poder de ataque, né? E esse aqui que é um... Tipo... Um... Um... Um poder de vento, né? Uma magia de vento. Vamos dar pra ela... Uma ametista. Que é... Essa mulher é mercenária. Essa Karina. Só quer receber... É... Joias. Coisa assim. Ela ama joias e acessórios. Feito com joias. Quanto... As quests com... A Karina... Deixa eu ver que eu... A Carmen, né? As... Os requests, os pedidos com a Karina... Eu não pretendo... O que? Eu não pretendo fazer eles agora. Eu vou tentar fazer de todos os outros personagens. Daí eu faço dela. Ou... Pelo menos de algumas pretendentes. Ou coisa assim. Só pra ganhar level e algumas pontuações, né? O dela eu pretendo... Aumentar todos os... Os corações, né? Deixar... Pelo menos nove... Ou dez já, né? Que dez é quando a gente já pode... Casar com a pretendente. Nove ou dez. E vou... Começar a fazer em sequência. Todas as quests dela. E assim fazer um compilado de vídeos, né? Vamos tentar... Já que tem só dez minutos de vídeo... Vamos tentar... Minerar alguma coisa, e... Conseguir mais alguns materiais, e tudo mais. Ah, aqui tem um... Waterhammer. Eu gosto. Nada de bom. Ah! Geralmente tem uns itens escondidos aqui. Uma abóbora. Beleza. Ai, droga. Como vocês podem ver, ó... Eu tô... Meu personagem tá bem mais forte, ó. Ele já tá... Level 13, né? Eu dei uma leve upada. Ah, já sei o que a gente pode fazer. A gente... Vamos... Vamos comprar... A... O nosso chileiro, né? E... Já consegui alguns animais. Poupar tempo. Que a gente tem que... Na verdade, tava quase esquecendo, né? Que a gente tem que comprar... Uma forja. Uma... Farmácia, né? Uma farm. Farmacy. E... Opa, vou comprar lá. E uma... Workshop, né? Uma mesa de trabalho, ou algo assim. Beleza. Ah... Cadê os Aids, fadão? Vem cá, cara. Você é... Vou te expor. Tá, tá. Tô te vendo. Ah, não, não. Não. Tem uma segunda parte da... Da missão, né? Que a gente tem que fazer. Só que se eu acabar fazendo essa missão com os Aids, Eu vou acabar... Abrindo já... Tipo, o portal, ó. A deixa na história pro segundo boss. Então, eu vou evitar agora. Ah, ela falou que tem vários... Vários... Várias raças aqui nesse acampamento. Que só tem três, né? Porque só tem as duas. Ou não, só tem duas. E aqueles animaizinhos. Ela falou que... A gente é bem-vindo pra morar lá. Que... Eles não são selvagens como... Opa. Como os sem chifre. Que são os humanos. Toma, toma. Opa. Light Crystal. Essas... Crystal, essas coisinhas a gente pode usar pra... Opa. A gente pode usar pra... É... Aumentar... Nossas armas... Ataque, defesa... Dar upgrades nela, né? Mas só quando a gente vai forte. Opa. É... Os Slime dropam... Dropam rubi... Ou coisa assim. Itens assim. Beleza. Eu preciso ver quanto de madeira que a gente tem. Não entra. Ah, tá. Quanto de madeira a gente tem. Pra ver... E ver quanto precisa pra gente... É... Fazer a nossa forja. Se faltar algumas eu já pego. Agora aí... Vejo. 93. Beleza. Eu acho que dá. Provavelmente são só 50. Aumenta. Vamos aqui. Falar com a Raven. Eu tenho alguma coisa pra dar pra ela? Não. Vamos lá. Fica longe de mim. O que? Eu quero uma Barney. Eu quero... Um... Celeiro. Ah, são só 40. Melhor ainda. Assim? Obrigado. Obrigado. Agora você pode... Se tornar amigo de monstros que você encontrar em dungeons... E levá-los... É... Para casa com você. Aí, meu Deus. Monstros que... Forem para casa com você... Vão... É... Não. Os monstros virão para casa com você... Com você se você... Lhes der comida. Ah, sério? Obrigado. Eu vou tentar. Mas eles não vão ser amigos se você... É mais fraco que... Eles, né? Certo. Eu acho que eu já mandei fazer. Quanto é o disco de forja? Forja. Workshop. 50 e 100 madeiras. A gente já tem... 53, então vamos... Fazer uma... Workshop. Beleza. Não. Eu só espero que seja na hora, né? A gente vai para casa agora... E já... Esteja lá. Se não é no dia seguinte. Vamos lá, segundo o radar. Beleza. A gente está aqui. Aqui seria... Para a gente criar itens, né? Coisa assim. A gente tem level zero. Eu posso botar qualquer coisa aqui. Algo inútil. Só para... Ele vai dar falha. Mas... Mesmo com a falha... A gente não perde o material... E a gente pode continuar upando. Só tem uma... Porém... O nosso... RP. Se vocês olharem na... Na telinha da direita. É... Ali... Level. HP e RP. Ele vai continuar descendo, né? Porque a gente está... Gastando energia. Fazendo isso. Ó... De 133 foi para 107. Beleza. E a gente pode fazer... Upgrade nos itens. A nossa... Barne. Aí, beleza. Tudo que a gente tem que fazer... É colocar... Grama. Aqui. Igual... Provavelmente igual... No... 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 Havest Moon, né? Que a gente coletar... E botar ali. E eu... Os animais venham para... Para cá. Né? Eu acho que eu vou pegar... Se eu tiver maçã já... Eu já vou tentar pegar alguns... Opa. É... Eu tenho aqui, mas eu... Eu pego por lá. Certo. Ah, peraí. É impressão minha. Caraca, a gente já pode convidar ela para... Para sair, né? É... Para dar um passeio ou algo assim. Eu vou fazer isso aí. Ele faz um pequeno evento, né? Eu boto... Aqui. Carina. Ah, Carina. Você gostaria de ir a algum lugar? Sim. Ah, bem. Eu acho que sim. E se a gente der para ela um... Uma Steph, né? Uma Rude. Que ela não tem nenhum item, ó. Agora que ela está... Aqui, junto com a gente. Aparece... No item 1. Ali na telinha da direita. Item 1. Não tem nada. E no item 2. Também não tem nada. No item 1, fica... Um equipamento. Por exemplo, a Shara. Ela tem um jarro. Um... É um... É um jarrinho. E... No item 2. Quando a gente casa. Fica o anel. O anel que a gente dá... De casamento, né? Agora ela não vai tacar. Porque é... Não tem nada, mas... Vamos aqui para a Privera. Se a gente estiver com ela. E for aqui. Ah, não dá ainda. Nossa, fui seco. É, pessoal. Acho que vou deixar isso para depois. Vamos lá. Um Uli. É, vou pegar o Uli. Para cuidar da nossa fazenda. E uma vaca, né? Uma vaca estranha. Estranha. E vaca. Ai. Bosta. Não. Ah, não acredito que eu peguei esse bicho, cara. Tá, beleza. É... Ô, teu nome é Alan, cara. Eu vou te chamar de Alone. Porque... Só porque tu é o bosta, eu vou te mandar embora depois. E se Alone, quer ir? Não, ele está sozinho, mas... Está bem, cara. Tá, vamos ali pegar o Uli. Ô, cuidado aí, cara. Se machuca, velho. Se machuca. Não, maçã. Eu vou dar uma maçã com uma maçã. Caribalista. Caribalismo. Vamos lá, vamos lá. Isso. A nossa ovelha... Eu vou chamar ela de... Nossa, cara. O nome para a ovelha. Eu vou botar... De chip. Com dois pés. Então me pergunte. Então me pergunte por quê. Chipei, né? E... Vamos seguindo, seguindo, seguindo. Vai, corre, corre. Ah, tá. Beleza. Quando dá as sete horas, né? O personagem já vai... Já tem que ir para casa. É o horário... Da soneca. Filho da... Polícia. Ai, ai. Uma bosta. Quando eu começo a jogar assim, falando, me bate uma nubice, cara. Meu Deus do céu. Ó, não dá nem para comer o bagulho. Beleza. Cadê a vaca? Cadê a vaca? Quero vaca. Vaca, vaca, vaca. Vaca, vaca, vaca. Não tem vaca. Não tem vaca. Beleza. Vamos embora. Cadê a vaca? Aê, vaca. Achei a vaca. Já sei o nome que eu vou dar para a minha vaca, cara. Não. Não é estrela e nem mimosa. Vamos, cara. Seja meu amigo. Ô, você é um cuzão, tio. Vem cá, vaca. Vem cá, vaca. Vem cá, vaca. Polícia. Não. Por que eu faço isso, cara? Ai. Muito ágil o Kokoro agora. Eu acho que provavelmente a gente só pode ter três, né? Isso, ataca eles. Pelo menos alguma coisa tu faz. Uma coisa útil, cara. Bate nele, bate nele. Pega essa cebola e bate nele, cara. Ô, minha cebola. Será que, cara? Será que? Isso sube. Ó, montou. Ai, demônio. Não, não. Ai. Não. Bate nele, cebola. Cadê você, cebola? Bate nele, cebola. Bate nele, cebola. Nesse aqui, cebola. Dá hit, dá hit. Porra, tá muito ruim, cebola. Porra, nem pra fazer isso, cebola. Bate nele, bate nele, cebola. Bate nele, cebola. Ó, ó. Ah, tá chico, sou noob. Acho que sou noob. Opa, opa, opa. Cagada. Me caguei toda agora. Vamos embora, cebola. Está na hora de ir pra casa, rapaz. Não corre antes dele jogar esporos. Esporos paralisantes. Tacalepau, cebola. Tacalepau. Porra, cebola, cara. Que noob escroto. Ai. Isso, caminhei na direção. De novo. Bate nele, cebola. Cebola só não é mais fodão que o Zade. Opa. Quase. O ovinho. O ovinho. O ovinho. O ovinho. O ovinho, né? Não, não, eu né? Né? É bom, galera. Acho que vou só... Ah, ó, Likuru. Parece que você ficou amigo de monstros. Isso, me demato, cara. Me demato. Sim. Você é como a Raven. Monstros parece que gostam de vocês dois por alguma razão. Por que será, hein? Por que, gente? Ah, é mesmo. Você só sabe como... Você sabe apenas ser amigo dos monstros. Você não sabe nada além disso, como cuidar deles, certo? Isso mesmo. Muito bem. Então, hoje eu vou lhe ensinar como tomar conta dos monstros, então. Obrigado. Mas eu sou ruim em explicar as coisas. Não se preocupa, também sou, cara. Então, eu não sei de onde começar. Então, ah... O que você quer saber? Ah, vamos ver. Tá, tá, tá. Como eu cuido, eu crio de monstros. Como eu posso me tornar amigo deles e como os monstros podem me ajudar. Nada disso. Já sei tudo. É mesmo. Ah, é mesmo. Mas o Raven queria que você tivesse isso. Isso são uma brush e um clipper. Isso é para tomar conta dos monstros. A brush é... É tipo um... Um pente, né? E o outro é uma tesoura. Uma tesoura para cortar a lã dos bichos. Tipo as ovelhinhas que tem. Tá, isso que eu acabei de explicar. Tá. Ele me deu um pouco de grama. Eu espero, né? É, me deu. Nossa, um pouco. Que delícia, cara. Só que... Só que... Vai, manda. Só que ele já tá aqui, tá ligado? Que loucura. O que que os monstros na fazenda dão? Além do criar, eles poderem ajudar na fazenda. Que eu posso aqui falar com o chip. E falo para ele me ajudar na fazenda. Beleza. Que sessão que ele pode... É... Ajudar. Eu boto... Acima na esquerda. Abaixo na esquerda. Acima na direita. E abaixo na direita. Eu vou botar acima na esquerda. Que é onde eu tô plantando algumas coisas. E é a área que ele vai cuidar. Eu posso pedir para ele plantar sementes. Só que daí quando ele planta sementes. Vai gastando meu dinheiro. Então agora não tem necessidade. Outra hora. E eles... Aqui dentro. Eles acabam dropando, por exemplo, o chip. Ele deixa pelo, né? Pelo. Opa. E eu posso tirar pelo dele também. Só que aí... É small agora, né? Com o tempo ele vai dando maior quantidade. De pelo. E... Olha, ele ficou peladio, cara. Pelo abenho. E também... Opa. E uma... Num tamanho maior, né? Uma quantidade maior e tamanho também. Por exemplo, o small vai para a great. Big. E... Assim por diante. Para de andar, cara. Você tem que ficar alune, cara. Volta para a floresta. Não quero você, cara. Você também, cebola. Será que eu mando cebola embora? Ou ele me ajudando a fazer... Não, não tem nada para ajudar aqui. Falou. Até mais. Eu vou... Eu posso tentar botar aqui por dentro. As sementes, né? Como aqui por fora. E eu clicando aqui. Fala que eu tenho atualmente nove... Porções de semente guardada. Beleza. Acho que no... Aham. No dia seguinte eu vou plantar. Mas... Vou colher isso aqui. Que é o dia... Eu vou gravar ainda, né? Vou acabar gravando. Quanto de madeira que a gente tem... Tá. Três. Eu vou ter que coletar mais algumas. Que a gente vai precisar de... De cem, né? Provavelmente a cem. Para a gente fazer... A nossa barn. A barn não, a... Erro meu, desculpa. A nossa forja. E ainda tem a farmácia. Que vai ficar do outro lado, né? Então é isso, galera. Isso que eu queria trazer. O vídeo já está... Não teve nenhum corte. Graças a Deus e... É isso. Eu queria trazer... 20 minutos por aí. Ou até menos. Mas foi isso aí que deu. Eu agradeço a quem conseguiu ver até agora. Nossa, falhou o BocaVice. Vou repetir. Agradeço a quem está assistindo até agora. Quem está acompanhando. E quem pode dar um like, né? Se possível. Dar um like. Um gostei. Então até o próximo vídeo. Que vai ser... Muito breve, né? O mais breve possível.